Oi, eu sou a Manebolito. Oi, eu sou a Maria Emanuele. Oi, eu sou a Camille Leal. Oi, eu sou a Maria Nicole. E não está começando mais o vídeo das dolls? Não temos vinheta. Bom, gente, o vídeo de hoje. Bom, galera, no vídeo de hoje, trouxemos aqui a Camille e as dolls pra fazer um papo. Um papo de beijo. Pra fazer um papo de pônei. Pra eles saberem sobre nossos últimos beijos. E não estou querendo contar, não. E piores beijos aí. Olha, eu separo aqui oito perguntas. E tem que responder, não pode mentir. Quero todo mundo respondendo iniciais. Iniciais. Iniciais não. Iniciais não. Ai, 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 ai. Ah, tem como se pode ser só o nome Júlio. Tem 10 mil Júlio. Não, mas tem nomes bem específicos. Tem poucos no mundo. Enfim, gente, vamos continuar o vídeo aqui. Tipo o... Não sabe. A gente não tava escutando. Tipo o Oscar que eu ganhei esses dois. Falando nisso. Não, vai. Continua que depois eu tenho que contar uma coisa pra vocês. É, eu não gosto nada. Vai. Enfim, gente, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Segue lá o Segredo da Dolls. Digital Dolls. Caixa postal da... Segue o Segredo da Dolls. Digital Dolls. Digital Dolls. Caixa postal da Dolls aqui. Para com essa vara. Não é meu presente. A vara querraba. A vara querraba. A vara querraba. A vara querraba. Fala tua roupa. A vara bonita. É uma demanela oficial. A vara. Bastante. A vara. Bastante. Eita bruxinha. É uma indiferencial. E a Dolls. Digital Dolls. Digital Dolls. E a Dolls. E a Dolls. Enfim, vamos começar com a primeira pergunta. Então eu quero começar tipo assim. Não é aquele... Não quero agora. Mentira. Eu vou começar nas mais de boas. Eu não quero agora. Que bonitinho. Que bonitinho. Isso não é nem. Eu quero ir no colo. Não. Eu não quero. Eu já disse que eu não quero. Então eu posso ir no Enem. Você vai... Eu não tenho que eu te devolver? Não. Primeira pergunta. O meu pessoal vai quebrou a tela. Já beijou mais de 5 no mesmo dia? Não. Só... O meu máximo foi 5. Não, foi 4. Não, foi 5. Não, foi 5. Mano, deixa eu fazer uma. Não para. Minha mãe assistiu esses... Não. Não. Não, nem eu. Mas não. Mas acho que é... Sei lá. Eu não sou muito de beijar muitas pessoas no mesmo dia. Não. Mas 5 não. 4. Só 3. Mas, gente, vocês são muito safadinhas. Ela é muito safadora, ela. Calma. Não. Você não tá falando que tu também beijou? Próximo. Gente, essa daqui é pesada. Ela beijou no quarto dos pais? Não. Já não olha. Quarto dos pais? Que errado. É tipo, é muito difícil com isso daqui. Eu vou sair. Se tivesse aí um já beijinho no quarto da família e todo mundo ia... É tão beijado. E aí eu ia falar assim. Tadinho. Vamos no quarto da minha irmã. Tem no meu quarto. Já beijou no quarto da minha irmã com o filho? Tadinho. 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 Vou falar em outro lugar agora. Tinha esquecido do quarto da irmã da minha irmã. Fala em outro lugar. Já beijaram no banheiro? Já. Banheiro de festa. Meu Deus. Meu Deus. Tadinho. 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 Imagina assim. Eu acho que banheiro é o lugar mais propício. 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 É, numa festa. Eu sou a pessoa que não gosto de beijar com todo mundo ali. Sabe? Só gravando. Só gravando. Mano, aquele vídeo. Mano. É o total do ridículo, do ridículo, do ridículo do ridículo. Mano. Tem muitos. Tem muitos. Tem, mano, que os d****. Isso não tá, verdade. Acho que tem vídeo. E, mano, eu lembro, tipo... Ai, lixo. É a quarta vez que eu tô passejando. Nossa, esse dia. Esse... Mano. Nó. Próximo. Próximo, porque tem muita fofoca pra você contar e depois esse vídeo acabar. Como que... Eu tenho uma também. Eu te amo. Eu tenho duas. Eu tenho nenhuma. Próximo. Ah, minha vida já beijou vindo da roda? Não. Já, olha. Então... Eu tô safadinha. Eu tô safadinha, né? Eu já falei numa safera mesmo. O quê? Eu nem já falo. Numa safera. Numa safera. Numa safera. Queimosa. Você mesmo. Mas eu falava, eu falava, corta, tá? Corta. Só que eu esqueci que uma safara não tá nem indo, não corta nada. Parabéns pra você, viu? Então... Último beijo. Inicial. Inicial e quando e quando. Tipo, não como. Ah, mas enfim. As detalhes. Vamos falar a minha. A inicial é G e foi não importa semana passada. G, não é J? É. Depois eu explico. Não. Que J é G. O meu é G e foi na... Não, não é que você tá pensando que você não conhece. O meu é G e foi na sala da minha casa. A outra não. É um banheiro, pelo menos. O meu também não sei não, mas... Ah, eu tô em casa. Tu com certeza sabe. Acho que é V. Com certeza. É V. É V e não sei onde foi. Na escola? Não, não foi de escola. Não foi de escola. Não foi de escola. E você, Manoel? E eu não sei a última vez que eu beijei. Tipo, real. Não lembro do dia, mas foi V. Eu sei o que que é. Eu sei o que é. Eu sei o que é dia. Eu sei o que é quando. Eu sei o que é quando. Você sabe sim, Manoel. Não. Eu já tô tentando lembrar. Eu acho que foi aqui em casa. Tira a cara que eu coloquei na sua cabeça. Não, mas vocês tão falando de beijo, beijo. Não sei o que. Porque Serinho foi segunda-feira. Com quem? Com a outra pessoa. Ah. E aí, não. Próximo. Ai, gente, vocês sabem. A pessoa veio me fazer uma visita aqui na minha casa. Não sei o que é. Mas enfim, foi aqui na minha casa e ia iniciar o seu. Tá, próximo. Não falei. Não é eu. Não é eu porque eu vim aqui na quinta. Não, não. Não, não. Na segunda. I. Nossa, sim. Eu não sei. X. Não lembro. Deixa eu ver. Eu tenho a lista aqui. Eu tô entre dois. Fala aí. E tem o mesmo nome e começa a cabeça. Com certeza. Meu foi N. Vinícius. Era pra falar o nome? Não. Vinícius. Eu já falei com as 10 vezes já. Que eu queria perguntar com uma pessoa chamada Vinícius. E qual o outro que você queria falar? Tipo, meus piores beijos, meus dois piores beijos foi com uma pessoa chamada Vinícius. Eu não lembro nenhum, mas era pra cima. Minha mãe foi horrível. Meu Deus. Com quem? Com letra? V. Acabei de falar o nome. Vinícius. Melhor beijo. Ferrou. 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 Dou dúvida entre três. Eu tenho a inicial. Tá, vai. Eu não vou. Amanda começa. Eu? Amanda. Fala. Ai, eu tenho dúvida entre três. Ai, eu vou falar. Eu tenho três. Que é L. G. E tem um que é muito sensível com o que eu não vou falar. Fala. Mas é... Não, não. A gente vai falar o Fala. Vai, Amanda. Pera aí. Eu tô pensando. Ai, que f***. Só fala. Tu nem beija. Não sei. V. Ahn... V. Tem mais uma primeira palavra. G, certeza. V. C. E G, né? Gente, eu acho que meus melhores beijos, as iniciais, começam com G. Eu acho que são um botão de porra. G é uma massa que beija muito bem. Mas é uma... G é uma... Gente, eu sempre me enchei. Tipo, o Gabriel, o Guilherme. Tipo, o Gustavo aí. Eu tenho. 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 Sim, salabim. Vai, amor. Da Nicole é G, 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 G. Da Nicole. Nunca vi uma pessoa ser atraída por G. G, 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 G. 4G. Eu aposto 4G. Ou 5G. É. Aham. Tem um... Ai, mas depois eu falo isso. Enfim, as mesmas. De verdade foi. E... É, eu tenho até namorando. K. 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 C. W. Ah, peraí. Eu não tô funcionando. Acho que W não. Não, não. K. C. K. 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 C. H. Um H. Próximo. Vai, Manuela. Não fala muito nesse... H. Mas enfim, acho que foi... Meu primo! Não é, né? K. C. E H. Os que eu mais lembro agora, assim. Ah, eu sei. São vários. Não, eu vou colocar mais uma inicial. J. Ah, todo mundo sabe. Vai. É o seguinte. Próximo. Vai. Última pergunta. Quantas pessoas já beijaram esse ano? Duas. É... Uma... Não, foi três. Não. Três. Não. Duas. Quatro. Voltando pro do ano novo... Quatro. Deixa eu ver. Mas vale com o selinho? Porque eu acho que se for com o selinho, é cinco. Eu não sei. Não dou selinho em ninguém. Se for não selinho, é quatro. Nossa, se for com o selinho, aumenta. De verdade. Deve ser seis pessoas. Seis pessoas mesmo. Seis? Seis. Próxima. É que tá beija-feira esse ano. Tô preocupada. Com selinho ou sem? Com? Sem selinho, quanto? Ah, pois não. Estamos na média. Enfim, gente. O vídeo foi esse. Vamos parar de se explanar aqui. Deixa o like. Se inscreve. Ativa o seu vídeo. Beijinho. Tchau, tchau. Bora. Tchau. Tchau, tchau.